Ah, não trola! Sem trolar! Mano! Foi o Milde! Mata o Milde! Mata o Milde, mata o Milde! Cadê ele? Ah, corre! Mata o Milde, velho! Eu já morri! É o Foxy! Me ajuda! Me ajuda! Vem cá, criança! Vem cá, Liliana! Deixa ele ir! Deixa ele ir! Caralho, ele foi pro outro lado! Não acredito! Alô, cadê vocês? Me ajuda! Me ajuda! É o Foxy, é o Raposito! Corre! Ah não, velho! Corre! Me ajuda, a gente tem que ficar junto! É o Raposito! Ah, velho! Para, Vitor! Tá gabundo! Tem dois! Tem dois! É o Raposito! Vou te salvar, Vitor! Vem cá, criancinha bonita! O quê? Ele tá pegando um boneco! Salve, Senhor! Salve, Senhor! Bife, 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 bife! Bife, bife, bife! A gente tem que ir pro Corvo! Ai, porra! Que isso? Que isso? Não! Me ajuda! Corre, corre, corre! Bota aquilo de zoeiro! Vai, 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 vai! Corre, bife! Corre, caralho! Corre, caralho! Tô dando pétalha alocada nele! Aqui, 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 aqui! Vem, vem, vem! Pela janela! Caralho, cara, o que é isso? Genela! Ai! WTF! Não era o bife! Mano! Vai se fuder! Porra, velho! Dos dois do meu lado, eu fiquei com... Era o rapozito! É que ele pode se camuflar de outro! É, ele se camufla de outro! Eu sei, mas, mano, foi muito perfeito! Porque o bife tava do meu lado, agora ele me salvou! Só que ele não me seguiu! Mano, agora que eu entendi, a gente tem que ir pro Corvo! O Corvo é onde tá a chave! Que lapia? Não, é um power-up do Corvo, tá ligado? É, mas aí o Gromarx de comer! Comer! O Scooby-Doo é o Psycho? Sim! Eu sou Scooby-Doo com microcefalia, porra! Sem trollar! Vamo lá, sem trollar, sem trollar, vamo lá! Provavelmente é o Vitor! É o Vitor? Para, véi! Vamo sacrificar ele! É tu, né? Não sou eu, cara! O Vitor perdeu, ele deixou a lanterna lá fora! Ai! Tomou! Sai, ó! Tem dois aqui, ó! Ai! Ó o Maquelê prateado aí, ó! Ô, Psycho! Se ligando isso aqui! Eita! Se ligando isso aqui, Psycho! Ah! Fica parado, fica parado! Caralho! O cara gozou no chão, velho! Caralho! O cara gozou no chão! Tem um armário aqui, velho! Que susto, buceta! Aqui! Caralho, Psycho! Não foi eu! Não foi eu, velho! Foi o carteiro! Ô, ô, ô! Sacrificou o Leandro! Que? Que isso? Foi o Leandro que se transformou! Foi o Leandro que se transformou! Ajuda o Vitor! Mano, mano! Cadê o Bife? Cadê o... Ele se transformou e tá matando o Vitor! Mano, eu tô com medo do Bife, velho! Eu tô com medo do Bife! Eu tô certeza que é ele, velho! Nossa, os caras falam que sou eu! Não, o barrinho do Speedrunners! Eu acho que é ele! Vai, vai, vai! Vai, vai! Olha lá na foto! Ele ou o Vitor! Vai de bater em mim, cara! Ou o Fox! Acho que é o Fox! Ele tá tentando jogar com o Papa Mince, boss! Mano! A gente derrubou o Vitor no começo! Cara! O Fox acabou de pegar outra chave! Para! É o Leandro! Ele tá doente! Não é o Leandro! Não é o Leandro! É o Humilde! Salvei! Não salvei porra nenhuma! Me ajuda! Me ajuda! Fudeu! Sai! Ai, eu acertei o Vitor! Me ajuda! Me ajuda! Porra! 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 Socorro! Não pode ficar separado, velho! Ele acertou o Vitor, velho! Pega o Vitor! É o Vitor! É o Humilde! É o Humilde! Ah, tá! Mano! Mano! Eu joguei! Eu joguei no Humilde e acertei o Vitor, velho! Foi muito bom, velho! Aponta fazendo troca-troca no armário, velho! O Vitor é muito baixinho, velho! Ele vai achar agora os dois! Ele vai achar agora os dois! Ó! O Leandro só vazou! O Leandro só vazou! O Leandro não! Passou reto da copa! O Leandro só vazou, velho! Ai, caralho! Eu vou morrer! Ai, bicho! Eu vou morrer! A gente tava indo tão bem, mano! A gente tinha conseguido puxar, bicho! Fala, ó! Solta, porra! Tio, solta! O Humilde abriu, porra! Tio, os dois dentro! Ai, caralho! O Bife só foi rindo, velho! Fechou o Vitor! E o Vitor! Ah, mano! Não se separa, gente! Não pode se separar! Ó, o cara ali já foi embora! Até viu que já foi embora! Acho que é o Vitor! É o Maquel ali! É o Mildy de novo! Sou eu, sou eu! Ó, o Mildy! Ó, espanca! Espanca! Espanca ele até a morte! É o Psycho agora! Não sou eu, velho! É o Psycho! Vamos sacrificar! Sai! É o carteiro! É o carteiro! É o carteiro! É o carteiro! O Mildy e o Leandro tão sumidos, hein! Só pra avisar, hein! Ó, o Leandro tá vindo ali! Ó, o Vitor foi embora sozinho ali, ó! Vamos ficar junto! Bora! Bora ficar junto com ele! Bora ficar junto com ele! Ele jogou! Bora matar ele! Bora sacrificar ele! Cadê ele? Tá na frente! É ele! É o Vitor! É o Vitor! Eu vi ele se transformando! Volta, volta! Ele mesmo! Pensei que tu tava tentando me mentir! É o Vitor! É o Vitor! É o Vitor! A gente viu ele se transformando! Carteiro! Tô seguindo aqui! Vamos lá! Carteiro? Vamos trancar! Eu tô com a chave aqui! Ah tá! É só pra saber! Fica falando aqui! Vai que é o Vitor! Vai que é o Vitor! Nossa! A gente tá vindo pra onde ele tá! Ali, ó! Ali! Mata! Ali! Mata ele ali! Taca na porrada em mim, porra! Vai lá! Segue ele! Mata ele! Ah! Foda da merda! Ajuda ele! Bate nele! Vou quebrar o Vitor! Quebra o Vitor na porrada! Spaca! Mata ele! Parece... Meu Deus! Cadê ele? Cena de bullying! Tamo aqui, tamo aqui! A gente tá indo atrás! A gente tá indo atrás! Ai! Corre! 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 Tô sem minha lanterna! Bate nele! Socorro! Vai virar... Vai virar boneca! Larga ele! Foxy! Nossa, fodeu! Bife! Desce, bife! Desce, bife! Desce, bife! Desce, bife! Desce, bife! Ele tá pegando o Foxy, eu acho! Ah, fodeu! Ih, fodeu! Tá ali os dois, mas aquele ali! Esse não é ele! Ele virou! Ele virou! Não, eu tô com a chave! Não, eu tô com a chave! Eu errei! Não! Eu tô com a chave! Fodeu! Não! Corre, corre, corre! Não dá porrada nele! Não, me ajuda, me ajuda! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu tenho a chave! Eu tenho a chave! Pega a chave! Pega a chave! Me ajuda! Cadê você? Dentro da casa! Não dá, não dá! PORRA! Meu Deus! Ah, velho! Nossa, ele tá plantando amadilha, ó! Caralho! A bundinha do Neighbor! Meu Deus! Ele requebra, que safado! É! Não, tu vai ver quando ele bota, olha pra bunda dele quando ele abaixa! Olha pra bunda dele quando ele abaixa! Olha pra bunda dele quando ele... Ó! Ó! Ui! Vamos todo mundo andar junto na próxima, sem separar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza! Meu Deus! Ah, já era, já era! Ih, que caralho! Ah, vai olhando! Ah, mano, é muito azar, velho! Todo mundo de Japonesa! Que isso? Eu tava botando! Ah, porra! Ó, o pulsacional foi embora, ó! É ele! É ele! Não, mentira! Para! Calma! 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 Pai de tacar cola, mano! Desce, desce, desce. Vai, vai, vai. Cadê o Mild? Lixo, sim, merda. É o Mild? É o Mild? É o Mild, ele tá se disfarçando de sai. É, ele tá se disfarçando de sai. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, vem, Vitor, vem, Vitor. Porra. Mate essa merda. Corre, corre. Matei ele, matei ele. Ele tá de Vitor, aqui atrás. Vem, 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 vem. Vem. Mano, o cara tá indo atrás dele. Não, não vem não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Vamo azar, mano. Cadê a voz de vocês? Alô, 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 tô aqui, tô aqui. Todo mundo é todo mundo. Ele tá de Vitor, ele tá de Vitor. Tá ali, ele, tá ali fora, tá ali fora. Salvei. Ai, caralho, vocês são deuses. Vem, 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 vem. Caralho, eu te dei uma petalecada na cabeça. Tô, tô ouvindo só que faz isso. Aqui, 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 ele tá aqui. Repai a caixa. Ele pegou o Vitor. Pegou o Vitor, pegou o Vitor. Ai. Joga nele, derruba ele. Aê, porra. Ai, caralho. Ai, ai. Corre. Filha da mãe. Corre, corre. Sai daqui, arrombado. Se ele virar criança, a gente quebra ele. Se ele virar criança, a gente quebra ele. Se ele virar criança, quebra ele, quebra ele, quebra ele na porrada. Ai, o cara fechou na minha cara. Aê, me ajuda. Baladeira, que? Que? Ô, porra. Não, não, não. Me pegou de novo, me pegou de novo. Já era. Já era. Desce Vitor, né? Ah, gente, de novo. Me talada. Vem cá, vamos dar uma passeada. Vamos dar uma passeada. Mano. Foda. Que mó cabeção. Meu Deus. Quatro japonês. Ninguém usou estilinho. Eu não tenho cabeção. Eu não sou psycho.